Música Oi gente, aqui é o Tênis do Programa Interrogativo e a gente vai fazer um unboxing da Ocrate é uma mystery box de livros bem famosa lá fora então, como eu disse, essa é uma mystery box um serviço de caixas misteriosas que a gente tem, que você recebe alguns itens colecionáveis alguns itens diferentes e aqui especificamente tem um livro, não é igual a unboxing séries que eu mostrei pra vocês num outro vídeo, aqui vem especificamente livro, e alguns itens como velas, marcadores legais então vamos abrir que é o que eu já falei demais ó, tá com palpitação aqui a caixa veio assim esse daqui é um cartãozinho com spoiler então, olha só que lindeza gente, ele é lindo já comecei babando pelo papel gente, ó, gente, o que que é isso? é, uma bomba de, como é que fala isso aqui? sai de banho, bomba de banho não sei, como é que fala aquele negócio que a gente joga na água e coisa, a banheira só falta o que? a banheira gente, é lindo fortune telling bomba gente eu quero me banhar nisso ah, tá e eu não falei o mais importante o tema dessa caixa é darkness então e falaram que ia vir uma coisa sobre orfanato da senhorita peregrina para crianças peculiares e eu tô ainda mais coisada com isso aí aqui vem a lã selena's cake a do trono de vidro olha que bonitinho olha aqui hum, hum, cheirosa hum, cheiro bom e aí vamos lá temos papel papel é uma coisa que temos vem um botão que eu vou mostrar mais de perto pra vocês com zoom e ai Jesus ai Jesus deixa eu me controlar aqui calma aí eu estou sem palavras gente que incrível tem o passport que é sobre o livro da PC PCcast eu acho ai vem algumas coisas pra colorir não sei se vai dar pra ver mas depois eu mostro pra vocês direito vem um marcador no mourners Six of Crows ah, da Libardugo do livro dela bem nossa, lindo esse marcador nossa, maravilhoso esse marcador gente olha atrás como é que é meu Deus do céu tô tendo um treco aí vem ah, que legal o primeiro capítulo de Remade um dos lançamentos pra outubro agora nossa e é tipo quase bate na capa quase capa dura olha que bonito esse primeiro capítulo e ai finalmente o livro Three Dark Crowns vem vem peraí vem autografado o negócio gente, peraí deixa eu abrir esse negócio que eu já volto já me controlei um pouquinho mais então vamos explicar o que veio junto do livro primeiro que veio aquele brinquedinho sabe o que a gente fazia na escola fala o número ah, vai, vai não sei o que sabe o que vai aparecer aqui vou tentar achar uma imagem é isso aqui então é pra você montar e ai cada um tem uma coisa relacionada ao livro tá eu me controlei e consegui entender o que estava aqui e ai aqui vem uma cartinha da autora não a próprio punho mas uma cópia e atrás vem um mapa relacionado a história gente muito bem pensadas essas coisas e ai vem o autógrafo né da autora pra gente o que colar no livro e ai o livro Three Dark Crowns vai falar sobre três irmãs que vão lutar pela coroa e cada uma tem um poder específico diferente e né elas não viram assim ah, vou virar rainha não, elas vão ter que brigar pela coroa e eu fiquei muito curiosa gente olha esse livro eu queria ser rica pra conseguir comprar essa caixinha todo mês é isso e ai na caixa também vem algo sobre a próxima caixinha que é a de outubro essa foi de setembro que esse livro foi lançamento de setembro e ai vem informação sobre a caixinha de outubro algumas coisas né sobre a caixa quero investir nessa caixa todo mês queria ser rica receber em dólares só pra isso e ai me digam o que vocês acharam da caixa aqui nos comentários porque sério eu amei muito tudo que veio todos os detalhes tudo relacionado nossa e eu ainda tô querendo a banheira pra usar isso aqui tá gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo me digam aqui nos comentários o que vocês acharam não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar o seu joinha e me seguir nas redes sociais até o próximo vídeo um super beijo e tchau tchau